O que o Port Saltier faz aqui no Omni-X? A gente sabe que eles deixam usarem mais portes. Isso no Cosmic Destruction. Mas e aqui no Omni-X? Vale realmente a pena ter ele? Já que ele é bem chatinho de conseguir. E mano, eu acho que vale. Então vamos às aplicações dele, tá? Eu vou começar pegando aqui o Enomossauro como exemplo, tá? O Enomossauro é bem gigante, mano. Olha a velocidade, cara. Isso aqui não é mod, tá ligado? Eu não fiz nenhum bug. Isso é o Port Saltier. Olha a velocidade que ele deixa o Alien, cara. É simplesmente absurdo. Ele deixa o Alien muito mais rápido. Ele não afeta o voo. Pelo menos eu não percebi diferença nenhuma no voo. Ah, mas ele só deixa o Alien mais rápido? Não. Ele também aumenta o pulo. Olha só o salto, cara. Olha o salto, tá ligado? A coisa é que ele dá mais vida, tá? Eu tô com mil. Se você olhar aqui no canto, eu tô com mil e quinhentos de vida com o Chamas, tá? Com o Chamas Supremo. Coisa que não tem. Se eu posso... Olha só, vou tirar aqui o Port. Beleza. Tirei. Você equipa ele com o seu celular. Eu tô sem ele. E mano, olha só. Virar aqui o Chamas de novo. Beleza. O Chamas tá com duzentos e vinte de vida. O Chamas Supremo fica com quinhentos de vida. Ou seja, o Potsatier dá mais mil de vida pros aliens. Olha só a diferença. Olha só como o Chamas tá correndo. Olha o pulo, tá ligado? Em questão de dano, eu não vi muita diferença não. O Supremo, vou usar o C. E olha só, tá dando vinte e cinco de dano. Preste atenção nisso. Vinte e cinco de dano. Vou usar o C aqui, ó. E ó, vinte e cinco de dano. Continua dando vinte e cinco de dano a chuva ácida, tá? O que eu percebi usando o Potsatier é que ele vai aumentar a velocidade do alien, a vida do alien em mil, e você vai poder saltar mais alto com o alien. Em questão de dano, eu não percebi muita diferença, tá? Deixa aqui nos comentários se você realmente percebeu. E deixa o alien que você fez o teste pra eu fazer o teste também. Bom, é isso. Manda aquele vídeo pra aquele seu amigo que quer saber se vale a pena ou não pegar o Potsatier. Deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo.